O F5 é uma escola onde a ordem é aprender fazendo. É o único curso de extensão de jornalismo televisivo de Montes Claros. Dirigido pela jornalista Cláudia Collin, ex-reporter de rede nacional da TV Globo. E o nosso coordenador de jornalismo, Eupide Rocha. Antenado com você, o F5 também gosta de radicalizar. Nossa praia é música e assuntos que a galera adora. Uma linguagem jovem e inteligente. Fique ligado! Todas as quintas-feiras, às 10h30 da noite, depois do Jornal Gerais.